E essa pesquisa realizada por Walter Mischel, de Stanford, ele selecionou crianças de 4 anos. E aí ele fazia a seguinte proposta para essas crianças de 4 anos. Ele dava um marshmallow para a criança de 4 anos. Você pode comer um marshmallow agora, ou se você esperar eu sair, resolver coisas na rua e voltar, você ganha dois marshmallows. E quando ele voltava, catalogava o número de crianças que tinha comido imediatamente, o prazer imediato, ou que tinha adiado um percentual, um número pequeno das crianças, conseguia não comer o marshmallow pensando no futuro em ter mais. 14 anos depois, pessoas imediatistas que eles acabaram catalogando como pessoas que querem o presente, elas são mais criativas, se arriscam mais em várias coisas, mas elas querem o resultado no presente. Os futuristas são as pessoas que têm muito mais saúde, salários melhores, cargos melhores, profissões melhores, são mais realizadas.